A abertura do Presépio Animado, 2016-2017. Este ano é o sétimo ano que vamos, outra vez, com o Presépio Animado. Hoje tínhamos de ter variedades de trabalhos ali feitos por mim e por meu pai. Vamos ter mais outra sala com vários artistas que foram convidados e vamos ter ali outras novidades para toda a gente ver e gostar. O meu agradecimento ao Ricardo, mais uma vez uma iniciativa do Presépio Animado. Também aos vizinhos, às pessoas aqui da rua que sei que todos eles colaboram e o Ricardo envolve-os nesta organização, à banda e à sua direção. Vejo que aqui na rua já começam a aderir ao reteiro dos presépios da freguesia porque, para quem não sabe, o convite que nós fazemos à população para nas suas varandas, nos seus jardins, nas suas janelas fazerem o seu presépio tradicional, que não tem a ver com o presépio artístico que é mostrado no Convento de São Miguel. O mais fácil é fazermos uma coisa esporadicamente. E mais difícil manter durante quase uma década a mostrar também às pessoas que visitam aquela magnífica exposição a poderem visitar também aquilo que não é comumente visto. Isto é, abrir as portas de casa das pessoas, poder entrar para visitar. A CIDADE NO BRASIL